Desde 1997, o Prêmio Futuro da Terra homenageia pesquisas e iniciativas voltadas para a preservação do meio ambiente e do agronegócio aqui no Rio Grande do Sul. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre as pesquisas que levaram o professor José Miguel Reixart a ser reconhecido pelo prêmio. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo o professor José Miguel Reixart, professor do Departamento de Solos da UFSM e vencedor do prêmio O Futuro da Terra. Olá, professor. Seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Parabéns pelo prêmio. É sempre importante e muito bom a gente ver pesquisadores aqui de dentro. sendo reconhecidos, não só o senhor, mas a Startup Zeite, que também foi reconhecida. Parabéns. Muito obrigado, Luiz. Obrigado pela oportunidade que a TV Campus está oferecendo para a gente conversar um pouco sobre o trabalho, sobre as perspectivas, sobre as questões da agricultura e do ambiente. Professor, você ganhou um prêmio que é dado para os destaques do agro aqui do Rio Grande do Sul. O senhor já comentou que esse prêmio não veio a partir de um projeto de pesquisa específico, mas de uma série de pesquisas na sua trajetória na ciência. Tu pode comentar um pouco sobre essa trajetória? Certamente. Acho que a minha trajetória, meu interesse pelo agro começou muito antes de entrar na faculdade. Eu sou filho de pequeno agricultor de uma região da agricultura familiar, produtora de grãos, de frutas cítricas, acássia negra, extremamente diversificada. Então, mesmo antes de eu saber o que era a faculdade, o que era a agronomia, eu dizia que eu queria fazer agronomia, porque estava presente a preocupação com as condições de vida dos agricultores, como o meu pai, com a melhoria de produção, e isso me levou, num dado momento, a cursar a universidade. Depois de formado na agronomia, eu fui trabalhar numa cooperativa, numa grande cooperativa agrícola. E, à época, se lavrava intensamente a terra, havia perdas muito grandes de solo, contaminação de águas. Então, a associação ou a presença de questões ambientais eram muito fortes. O que me levou, depois, ao mestrado. Eu fiz mestrado também na URGS. Mas sempre com essa questão ambiental permeando. Depois do mestrado, eu fui trabalhar numa empresa de engenharia na área de impactos ambientais. A permanência foi curta. A partir de um ano, algo assim, eu resolvi fazer o doutorado fora. Estudando a erosão e física do solo, que são exatamente as duas coisas que a gente continua trabalhando aqui. Então, a minha trajetória começa no campo, começa no campo como agricultor, como extensionista, como técnico. E, após o doutorado, sim, é o que eu resolvi. Então, o melhor lugar para se trabalhar seria a universidade, associando ensino e pesquisa. Então, a minha trajetória de formação não teve um foco primário pensando em pesquisa, tampouco em ser professor. O meu objetivo era ser extensionista, trabalhar com as agricultores. Mas eu percebi que as minhas características e o meu potencial estavam mais afins com o ambiente acadêmico do que estando lá direto no campo. Então, essa é a minha trajetória de formação. Eu, antes de vir a Santa Maria, tive outras oportunidades de trabalho. Eu trabalhei na Costa Rica, numa escola internacional. E, de lá, os ventos nos trouxeram de volta ao Rio Grande do Sul, em especial a Santa Maria. Eu não tinha nenhum vínculo com Santa Maria. Eu não estudei aqui, não sou desta região, mas hoje eu posso dizer que nós temos uma grande universidade no interior do Brasil, no interior do Rio Grande do Sul do Brasil, com destaque na qualidade de ensino, de pesquisa e de extensão. Professor, você tem essa história, uma longa trajetória vinculada ao agro. E, falando do prêmio, quão importante foi esse reconhecimento para o senhor? Todo prêmio é legal. Eu acho que a gente tem o hábito de não reconhecer nos outros características importantes, que é diferente. E eu acho que são poucas as oportunidades, na real, eu acho, de reconhecimentos. Este, da Faperg, junto com o Jornal do Comércio, é um. A Faperg também destaca algo que chama o pesquisador gaúcho, uma outra premiação que deve sair em breve, com outras características. Mas a gente percebe, em comparação com outras universidades, outros países, de que os professores são muito... Um professor é bom em dar aula, ele é reconhecido pela instituição. Eu diria assim, aqui o reconhecimento, muitas vezes, é muito mais dos alunos convidando para ser patrono, paraninfo, etc. Mas a instituição, não falo o FSM, eu falo em instituições, de modo geral, e colegas, não reconhecem. Há um certo ciúme ou uma falta de tradição, acho que, acima de tudo. Então, ser reconhecido dentro de um grupo, porque eram vários os indicados, ser reconhecido dentro de um grupo é bom. É bom, do ponto de vista pessoal, é bom pelo estímulo, que isso traz, evidentemente, para mim, mas para todo grupo de orientados e colegas, o departamento, o programa. E isso faz com que a gente vá mais um tempo, trabalhando, está no caminho certo. E, oxalá, a gente tenha mais oportunidades de que outras pessoas sejam conhecidas, não apenas por FAPERGS, mas, especialmente pela universidade. Eu acho que a universidade tem um espaço, a universidade tem um certificado, que é dado a cada cinco anos, cinco anos de instituição, dez, quinze, vinte, mas ela não distingue, como poderia, eu acho, professores, o ensino, praticamente o ensino. Eu acho que a gente tem espaço, é bom, tem muita gente boa nessa instituição, que merece tanto quanto eu. Para terem uma ideia, foram dois os indicados, eu como professor pesquisador e um agricultor, que tem um trabalho diferenciado. Então, estar junto também, recebendo o prêmio com quem está lá na ponta, que é um agricultor, também foi algo que, para mim, foi diferenciado, é diferenciado. Professor, você comentou a questão de ter outros pesquisadores aqui dentro da universidade que merecem reconhecimento também. Inclusive, o departamento de solos atingiu uma marca, recentemente, que foi a nota sete no conceito CAPS. Você pode falar sobre isso? O nosso programa tem um histórico de cinquenta anos. É muito interessante o histórico da ciência do solo em Santa Maria, de duas pessoas, uma extremamente conhecida na área de solos e agroecologia, que é a Ana Primavesi. Ela, juntamente, seu marido, o Udo, foram os que pensaram o curso inicial. Depois, o curso foi expandindo e foi para a agronomia. Em um dado momento, o solo se separou da agronomia. Então, nós começamos há dezenove anos atrás como um curso novo, apesar do histórico longo de cinquenta anos. Como ciência do solo, ele é novo. Não foi de um quatro, foi para um cinco, um seis, e agora o sete. O sete não vem simplesmente de publicação científica. Às vezes, até é bastante criticada por alguns, de que há muito paper, muito artigo. O sete vai além do artigo. Ele envolve a relação que o programa tem com a sociedade, com tecnologias, com patentes, com formação de recursos humanos. Então, é evidente quando se tem professores que têm um destaque, e eu não sou o primeiro. Há outros que já ganharam esse mesmo prêmio na área ambiental e em outros segmentos, dentro da Premiação Futura da Terra. Então, isso mostra que a gente tem um grupo de professores bastante afinado tematicamente, com uma representação não só no meio acadêmico, mas fora, no meio rural, seja com grandes, pequenos, assentados rurais. Então, o grupo é bastante diverso, mas qualificado. Acho que essa premiação foi um ano bom ter recebido esse prêmio. Depois, o curso ter passado de seis a sete, isso dá alegria, isso dá satisfação. Mostra que está no caminho certo também, não é, professor? Não, o caminho, como diz, caminante noi camino, se a se camina l'andar. É um verso, a gente faz o caminho caminhando, mas é evidente que tem o norte. O norte sempre é a busca da qualidade, o grupo crescer como um todo. Não adianta você ter um departamento, um curso de graduação, e, nesse caso, um curso de graduação, onde dois, três são grandes, são destaques, e um grupo que vai remando com dificuldade. Então, tem que ter majoritariamente um grupo forte e que consiga também ter essa capilaridade para elevar a outro patamar esse grupo novo. Então, tem no nosso departamento um grupo dos Cabeça Branca e um outro intermediário, um grupo que tem alguns anos dentro da instituição. Então, o desafio, eu acho que, de qualquer programa, e, claro, essas premiações ajudam também, é como manter essa escalada daqueles que saem, dos que entram, e a gente manter esse padrão de qualidade, qualidade em um sentido muito amplo. Professor, voltando para as suas pesquisas agora, o senhor cita oito áreas de estudo que te ajudaram a levar esse reconhecimento. Você pode comentar um pouquinho sobre cada uma? Eu não sei se sobre as oito, porque é bastante coisa. Mas eu, quando vim à Santa Maria, até em função da minha formação de doutorado, a ideia era trabalhar com erosão. Erosão é um dos grandes problemas mundiais em termos de conservação. Então, a gente tem a erosão e tem a compactação. São os dois grandes temas ligados à degradação dos solos, ou degradação ambiental, agrícola, florestal, no mundo. E aqui não é diferente. Então, no começo, eu vou aí juntando algumas peças, a ideia era trabalhar com processos, com processos, quantificação. E até tem uma história interessante, eu consegui trazer, lá dessa instituição onde eu fiz doutorado, um simulador de chuvas. Nada mais é do que vários aspersores que fazem chover, e a gente quantifica, então, o efeito na erosão. E o reitor da época disse, agora sim, a universidade tem um equipamento que faz chover. De fato, faz chover, mas não são chuvas essas que o agricultor espera. Então, começou um estudo de erosão que hoje se amplia para estudos em bacias hidrográficas. Então, agora já não são mais em pequenas áreas, mas em áreas grandes, porque a bacia, ela reflete a resposta, o manejo que cada um dos agricultores dá, a forma com que a municipalidade organiza as estradas, onde estão as possílogos, chiqueiros, a contaminação. Então, a gente foi desse estudo mais pontual para um estudo mais amplo. Esta é uma linha. A outra linha, como eu falei, degradação, é compactação. Compactação é um dos maiores problemas que a gente tem na agricultura hoje. Já não é mais tanto nutriente, fertilizante, é o aumento, o solo fica mais duro, ele fica com menos poros, menos vazios, a água entra com dificuldade, a drena com dificuldade, as raízes não conseguem desenvolver. Então, a compactação. Nessa linha de compactação, ela tem um componente de produção, mas também um componente ambiental, porque se a água não infiltra, ela escoa. Se ela escoa sobre o solo, ela leva consigo pesticidas, agrotóxicos, nutrientes, fertilizantes. Isso tudo acaba indo para os córregos. Então, esse é outro aspecto ambiental. Uma outra linha de pesquisa importante, que está nessa interface produção e ambiente, é o consumo de água por florestas. Então, a gente tem trabalho aqui na região do Pampa sobre consumo de água por eucalipto e se o eucalipto seca ou não seca, que é um tema recorrente, a mídia gosta e precisa informar a sociedade afinal qual é o impacto desses grandes plantios na água, na quantidade de água. Então, este é um outro trabalho, uma outra linha de pesquisa bem aplicada, porque as informações geradas já são de conhecimento de empresas e divulgadas. Então, também na interface produção e ambiente. O que a gente observa... Bom, primeiro que o eucalipto em si não tem secados e achos, mas, por outro lado, tem um grande consumo de água que é absorvida e é jogada na atmosfera na forma de vapor, a gente chama isso de evapotranspiração, e que, dependendo do local, mesmo do Rio Grande do Sul, ou pensando que, com a mudança climática, pode chover menos em algumas partes. Onde hoje não é problema, pode vir a ser problema. Então, ou não se plantar, ou se plantar com menos árvores por hectare, com menos área dentro de uma determinada bacia. Então, esses estudos têm essa ligação muito importante, que é a transformação do pampa. você e quem está nos assistindo aqui, essa preocupação de muitos de que o pampa vai sumir, de que as pastagens, o campo natural está sendo usado. E o eucalipto é uma delas. Na verdade, a grande transformação do campo está para o cultivo de grãos. Então, eu tentei juntar aí essa ideia assim de o trabalho começou mais pontual, ele se abriu, se abre, dentro dessa ideia mais ampla do comportamento de bacias hidrográficas. Para onde vai a água, quanta água é comum, que qualidade que tem essa água. Professor, e olhando para a sua trajetória, enquanto o senhor fala aqui no TV Campos Entrevista, a gente percebe que o senhor sempre teve essa preocupação de vincular a produção agrícola com a sustentabilidade. O senhor pode falar sobre isso e explicar por que é importante que esses dois temas andem juntos? É fundamental. Eu acho que o conflito, às vezes, ele é criado por um discurso, um discurso que alguns se apropriam do agronegócio, e aí o agronegócio passou a ser sinônimo de grande produção, de impactos ambientais fortes, quando não deveria ser assim, porque é que o negócio ficou muito forte, a tônica no ganhar dinheiro, no exportar produtos, quando, na verdade, nós temos uma agricultura que atende segmentos os mais diversos. A produção de comida é feita por pequenos produtores. Pela agricultura familiar é responsável por 70% da produção de comida. Quem são pequenos agricultores? Não é que não tenha empregados, mas a agricultura familiar é a que tem predominantemente mão de obra, pai, filhos, filhas, esposa, eventualmente um que o outro empregado, e se a gente observar, mesmo aqui, produção de arroz, muitos são pequenos, é claro, há alguns grandes produtores. Então, quando se fala em agressão ao ambiente, e às vezes usam até termos fortes, segundo alguns, para qualificar o agronegócio, é uma parcela muito pequena, que faz um estrago grande, que aparece, que é, por exemplo, grandes queimadas, destruição de áreas nativas, como a na Amazônia. Mas, bom, mas é na Amazônia, qual é a preocupação que eu tenho se eu produzo aqui em agudo? A questão é que, se nós alterarmos significativamente a vegetação na Amazônia, vai reduzir as chuvas, e as chuvas que a gente recebe têm rios, chamados rios aéreos, que trazem umidade lá da região norte para o centro-sul do Brasil. Então, não está, esses impactos, que aparentemente estão distantes, estão muito próximos da gente. Então, esse é o aspecto macro. A outra é, a gente tem um universo muito curto. A agricultura no Rio Grande do Sul começou, de forma mais intensiva, há 150 anos, talvez, com os imigrantes. Antes era fundamentalmente pasto, mata nativa. Tinha muita pastagem, na época dos espanhóis. E a agricultura entrou com a imigração europeia. Isso tem um período recente. Então, nós temos um período curto em que a gente também não sabe os impactos que vai ter daqui a 200, 300 anos. E a intenção é de que a gente produza hoje comida saudável. Tu queres comer comida saudável? Eu quero. Quem compra os nossos produtos lá nos países da Europa, para grandes consumidores, querem saber, esse produto, ele é contaminado? Ele é limpo? Ele é fruto do desmartamento? Então, não só nós aqui, quem está nos ouvindo, quer comida mais limpa, produzida de forma mais sustentável. Então, há uma pressão minha. E tu é uma pressão externa também, que faz com que, que requer que a gente produza com menor impacto na água, com menor perda de solo, com menor contaminação da própria comida. E a gente tem exemplos muito legais. Uma outra oportunidade, eu falava, e eu acho que a Teto deve ter feito aqui já reportagem sobre isso, o consumo de arroz produzido agroecologicamente no refeitório, no RU da universidade. Então, algo que há um tempo atrás não se imaginava, hoje é comum. Aqui dentro, a gente consumindo, tendo feiras, feiras de agricultores com produtos mais limpos, para a gente consumir. Então, é possível conciliar grande produção com sustentabilidade. O que não dá, e a crítica que há, é sobre esses grandes desmatadores, os grandes queimadores, os grandes degradadores de terra. E tem muita terra no Brasil que pode produzir mais sem que a gente avance isso que a gente chama de fronteira agrícola. Aqui, com fronteira agrícola, a gente entende um espaço onde a gente tinha agricultura, que é mato, e agora vamos botar agricultura. Mas tem áreas de pasto onde produz praticamente nada que pode ser convertido para produzir mais carne, para produzir grãos, para produzir comida. É muito legal, professor, que você falou aqui em alguns momentos que o senhor é filho da agricultura familiar e as suas pesquisas contribuem para a melhoria da agricultura familiar. Então, isso é uma questão muito legal. É, eu acho que até eu teria o direito moral, o dever moral de fazer mais. Mas sim, tem mesmo, eu sou da região de Citos, antes de ter, eu pretendo fazer trabalhos poucos, mas com citricultura. mas o foco é não esquecer de onde a gente veio. E quem precisa mais? Para a agricultura comercial de grande escala, tem toda uma rede de assistência técnica que vem do pessoal dos insumos, que vem de contratação de profissionais para trabalhar para eles. Então, eles têm agrônomos na equipe, eles têm técnicos na equipe. Enquanto que a agricultura familiar, ela é mais carente, no sentido de que ela depende de uma assistência técnica pública, ela precisa de financiamentos específicos, ela é mais frágil, ela tem uma capacidade de resiliência, de resistir menor. E a gente tem a expectativa de que houve um certo esquecimento recente desta dita agricultura familiar e a gente tem a esperança de que os ventos contribuam, os novos ventos contribuam para que a agricultura como um todo se desenvolva. Ninguém fala de que não se deva mais exportar, pelo contrário, a exportação é fundamental. Mas tem muita gente passando fome. Os dados mostram que um país como o nosso que alimenta o mundo, segundo alguns, por outro lado, a gente tem índices tão altos de pessoas com ou não tendo o que comer ou não comendo o suficiente. Professor, então a gente vai se encaminhando para o final. Eu gostaria de saber como você e os seus pais do Departamento de Solos enxergam o futuro da agricultura sustentável e da preservação ambiental aqui no estado do Rio Grande do Sul. Existe... O quadro é bastante favorável. Quando eu fiz agronomia, falar em matéria orgânica, em estercos, era quase uma heresia, porque havia um esforço muito grande, técnico, tecnológico, para trazer esses insumos de natureza inorgânica. Mas hoje o quadro é outro. Hoje nós temos, dentro da universidade, nos diferentes departamentos, um grupo de professores que faz pesquisa em agroecologia, ou se não em agroecologia, mas com produção, para buscar produção mais limpa. Não só na universidade, na Embrapa, na Embrapa, na extensão, em dado momento, o foco era, nesse sentido, acho que tem que recuperar o foco de extensão. Nós temos hoje empresas, desde startups, até empresas estabelecidas, que trabalham na oferta de produtos, como bioinseticidas, bio, 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 ou seja, hoje estamos muito mais biológicos do que antes. E os agricultores também já perceberam de que produzir soja, todos os anos no mesmo lugar, que eles têm problemas de qualidade do solo na compactação, que é esse tema que a gente comentou no começo, de escoamento de água e perda, portanto, de fertilizante, de perda de agrotóxicos, pesticidas. Portanto, há um quadro favorável na universidade, em empresas, em órgãos de extensão e produtos agricultores. É claro que majoritariamente não, mas isso existe um espaço. De novo, é muito emblemático de que a gente tem aqui uma produção importante de arroz orgânico, que dentro da universidade a gente tem a possibilidade de consumir um arroz que é produzido. Então, é um exemplo, porque na medida em que a sociedade demanda também esses produtos, tem um mercado, a oferta vem. Talvez uma preocupação seja já organizar o mercado. de como fazer chegar a produção lá do José Miguel, chegar no mercado, chegar em uma feira. Então, eu tenho esperanças de que a gente vai produzir melhor no futuro. acho que tem muita gente ainda que vai para o outro caminho, mas, como eu digo, tem um espaço para os dois. O importante é que se fortaleça a agricultura familiar. É ali que tem a possibilidade de produzir também de uma forma diferenciada. Professor, muito obrigado e mais uma vez parabéns pelo prêmio. Muito obrigado pelas suas palavras e, acima de tudo, pela oportunidade desse bate-papo. Esse foi o TV Campus Entrevista com o professor José Miguel Reixard, vencedor do prêmio O Futuro da Terra. Toda segunda, às nove da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito, além de ouvir na programação das rádios da UFSM. Até mais!